Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Schettini e hoje eu quero mostrar para vocês mais um projeto Estranho Ordinário. Eu quero apresentar para vocês esse mais novo projeto que faz parte do universo de Mas Roma, de Estranho Ordinândia, que é Mas Roma, a segunda leitura na voz de Jandilha. Por quê? Porque é um projeto totalmente em áudio, com trilha sonora, com dramatização, com personagens incríveis e eu vou mostrar para vocês o que isso tudo significa. Tudo está polarizado, né? Você realmente acha que devemos mostrar os dois lados de tudo? Mesmo quando um deles é bem, bem mesmo duvidoso? Nem precisa dizer o que pensa, sua resposta não tem mais serventia. Está feito. Jandira Fera, a prefeita de Mas Roma, finalmente vai revelar a sua versão dos fatos. Aquele livro já lançado, Mas Roma, Uma Cidade Estranho Ordinária, que ela tanto tentou impedir, será lido, devidamente comentado e interpretado pela própria Jandira. Mas não se engane, não se trata de apenas uma versão em áudio de um livro já lançado. O fato de Jandira ler o livro faz parte da narrativa e vai expandir, e muito, a história dessa personagem tão querida. Essa não é a melhor palavra. Respeitada. Também não. Petulante. Isso. Mas não é só isso. A história de Jandira não será expandida apenas para o futuro, mas também para o passado. Junto de Mas Roma, a segunda leitura será disponibilizado as fitas de Jandira. São seis episódios em áudio que contam um pouco do momento em que Jandira era apenas uma vermezinha adolescente. Muitas revelações e babados. Que delícia. Aí você se pergunta. Eu não li o livro original. Sobre o que é Mas Roma? Primeiro te tranquilizo respondendo que, apoiando a segunda leitura de Mas Roma, você receberá todo, todo o conteúdo do universo estranho ordinário já lançado até o momento. Não faltará absolutamente nada para alcançar a experiência completa. Sobre o livro, digo que através de personagens muito peculiares e cativantes, e através da história de alguns monumentos e pontos importantes, conhecerá a história da terrível e tenebrosa cidade de Mas Roma. Onde tudo pode, ou não, estar conectado. Muito humor ácido, alfinetadas propositais, um toque de piadas chulas com bastante cauda de nonsense. Mas Roma, a segunda leitura, possui uma trilha sonora original incrível que foi pensada para ser marcante e intensificar momentos chaves da narrativa. O projeto é estrelado por Ana Carolina Madrigano, que deu vida tanto à Jandira adulta quanto à adolescente. É muito conteúdo, não vá perder, hein? E olha só, além da Ana Carolina Madrigano dando voz à Jandira Fera, olha só quem mais está no elenco. Luisa Palomanes, interpretando Lucrécia Fera. Renan Alonso, interpretando Raul Jauna. Otz, interpretando o Inspetor Fandango. João Otranto, interpretando o Soldado Felipe. E agora eu tenho certeza que você está se perguntando. Oh meu Deus, eu quero tudo isso. O que eu faço para conseguir? Pois fique tranquilo, vou te explicar agora. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. E para o projeto acontecer em sua máxima potência, só depende de você. É, você mesmo que está ouvindo. Para cobrir todos os custos de produção, eu tenho uma meta a ser atingida. Em dinheiro. E por isso, eu estipulei vários tipos de apoio com valores diferentes, onde você recebe as recompensas descritas. E ultrapassar a meta significa destravar novas recompensas onde todo mundo ganha. Por isso, você precisa divulgar para todos os seus amigos, e irritá-los profundamente até que eles façam o apoio devido. Muito obrigado. Ficou com alguma dúvida? Ainda? Tudo bem. Me manda um e-mail, contatoimediato, arroba esquitine.com.br ou me procura pelas redes sociais, arroba esquitinearte. Um grande abraço e divirtam-se! E até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí